Cossiente eleitoral, quociente partidário, cláusula de barreira, médias e sobras. Pode acreditar, o sistema eleitoral brasileiro tem muito mais a ver com matemática do que a gente pode imaginar. Nessa série de vídeos, estamos falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. Clicando aqui nesse link você tem acesso aos outros vídeos dessa série. E nós já falamos sobre o sistema majoritário, que é aplicado nas eleições para prefeitos, governadores e presidentes da república. E no vídeo anterior a gente começou a falar do sistema proporcional, que é um pouco mais complexo, e é aplicado nas eleições para vereadores e deputados. E para você compreender o que a gente vai falar nesse vídeo, é importante que você já tenha assistido aos outros dois, especialmente o anterior, porque lá eu fiz uma série de cálculos e agora eu vou continuar esses cálculos, de onde eu parei, ok? Então, lá a gente viu que no ano de 2016, nas eleições para vereadores, a cidade de Florestal, aqui em Minas Gerais, tinha nove vagas a serem preenchidas. E dessas nove vagas, seis foram ocupadas pelo cálculo do quociente partidário. Mas se são nove vagas, ainda restam três para serem ocupadas. Como que isso vai acontecer? Então a gente vai fazer mais alguns cálculos para a gente entender melhor isso, tá bom? Olha, essas três vagas que sobraram são chamadas de sobras pela legislação eleitoral. E para a gente descobrir como que essas sobras vão ser preenchidas, a gente vai fazer um cálculo chamado de média. Tem uma fórmula matemática para isso, mas toma cuidado porque não é a média que a gente está acostumado a estudar na escola, não. A legislação chama esse cálculo de média, mas não tem a ver com as médias que a gente está acostumado a calcular, não. Bom, e para a gente calcular a média e assim descobrir como as outras vagas vão ser ocupadas, a gente precisa dividir a quantidade de votos válidos recebidas por cada partido ou coligação pela seguinte soma, vagas conquistadas pelo quociente partidário, mais vagas conquistadas por média, mais um. Então, vamos lá. Nessa rodada, a média da coligação PMDB-PSD será 2.082 votos dividido por 3, que são as vagas já ocupadas pelo quociente partidário, mais 0, porque esse é o primeiro cálculo da média, mais 1 da fórmula. Enfim, vamos fazer 2.082 dividido por 4, que dá 520,5. Já no caso da coligação PT-PV, vai ser 1.567 dividido por 2, que são as vagas ocupadas pelo quociente partidário, mais 0, porque como já disse, esse é o primeiro cálculo da média, mais 1 da fórmula. Então, vai ficar 1.567 dividido por 3, que dá aproximadamente 522,3. E no caso do PPS-PSC, o cálculo vai ser 831, a quantidade de votos válidos recebidos por essa coligação, dividido por 1, que é a quantidade de vagas ocupadas já pelo quociente partidário, mais 0, porque é o primeiro cálculo da média, mais 1 da fórmula. Enfim, a gente vai dividir 831 por 2, que dá 415,5. No caso do PEM, esse partido teve 321 votos válidos. Como a gente viu no vídeo anterior, o quociente partidário do PEM é zero. Então, esse partido não tem direito a disputar as vagas de sobras. Portanto, a gente tem PMDB-PSD, média de 520,5, PTPV, média de 522,3, PPS-PSC, média de 415,5. Então, quem teve a maior média? A coligação PT-PV. Portanto, a sétima vaga das nove lá, nas eleições para vereadores, vai ser ocupada por um representante dessa coligação PT-PV. Mas ainda restam duas vagas a serem ocupadas. Elas vão para os outros dois partidos que participaram da disputa agora? Não. Para o cálculo de cada sobra, a gente precisa repetir todo esse cálculo da média. Então, no próximo cálculo, a gente vai descobrir quem vai ocupar a oitava cadeira. E aí, no último cálculo, a gente vai determinar quem vai ocupar a nona cadeira. E aí, todas as vagas já vão estar ocupadas. É claro que esses cálculos são feitos por computadores, porque se numa cidadezinha pequena como o Florestal, a gente já está tendo todo esse trabalho para fazer esses cálculos manualmente, imagina uma cidade grande com dezenas de vereadores. Fica muito mais complicado de fazer isso. Agora, se você quiser entender como que o cálculo foi feito para as outras vagas lá na cidade de Florestal, eu estou deixando na descrição desse vídeo um link para você ler um texto e lá eu mostro como que esses cálculos são feitos de forma mais detalhada. Enfim, respondendo à pergunta que a gente fez no início do vídeo anterior. Por que nas eleições para vereadores e deputados, muitas vezes, alguns candidatos com uma quantidade pequena de votos são eleitos e outros candidatos com uma votação mais expressiva não são eleitos? A resposta é o modelo matemático que é adotado no sistema proporcional nas eleições aqui no nosso país. Agora, se isso é bom ou se isso é ruim, ou seja, se um candidato recebe poucos votos e é eleito e outro candidato que recebe muitos votos não é eleito, se isso é bom ou ruim, a matemática com seus critérios bem objetivos não é capaz de dar essa resposta, porque a discussão tem que ser muito mais ampla. Mas, enfim, a gente não pode aplicar a ideia da maioria simples nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições da vereadores e deputados, porque o modelo matemático associado a esse sistema proporcional é diferente. Bom, e aí, o que você achou do sistema proporcional? Qual é a sua opinião sobre essa ideia de alguns candidatos com menos votos serem eleitos e outros com mais votos não serem eleitos? Deixe aí o seu comentário, aproveite para se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todas as novidades. Se você clicar no sininho também, você recebe as notificações em primeira mão. Aqui do lado, estou deixando alguns links de vídeos para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Aqui no nosso canal, a gente fala de matemática e também de outros ações. Então, eu fico por aqui. Deixo com você o meu abraço. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!